Fala galera, beleza? Meu nome é Ujn e você está no Bora Mundo. A gente vai falar hoje um pouco sobre a origem da filosofia, só que alguns pontos diferentes, tá certo? Eu vou tirar o conteúdo deste livrinho aqui, tá certo? Que não dá pra ver porque está desgastado. Que a história da filosofia é aquela clássica coleção de filosofia dos livrinhos azuis, vermelhos e verdes, tá certo? Da nova cultura, se eu não me engano, certo? Vamos lá, o seguinte, vamos traçar alguns pontos importantes, alguns pontos que vão, como é que eu posso dizer? Que vão dar condições para o surgimento da filosofia, tá certo? Isso é bem interessante. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o posicionamento da própria Atenas, tá certo? A gente tem uma cidade na Grécia que é Atenas e Atenas é o seguinte, ela tinha uma coisa peculiar, né? Porque tinha várias cidades, assim, Atenas são várias ilhas, né? E o seguinte, Atenas, ela era muito próxima daqueles lugares mais, das cidades mais badaladas da Ásia Menor. Então, ali Atenas já tinha uma marinha muito funcional, muito importante, funcionando muito bem o comércio de Atenas para essas outras cidades. Já acontecia de uma forma muito bacana, tá certo? Então, fazer essa troca cultural, tá certo? Com a Ásia Menor. Então, quer dizer, tinha contato com muita cultura, tinha contato com muitas religiões, com muitas dinâmicas diferentes, tá? A marinha de Atenas era uma marinha grande, era uma marinha, assim, como nós podemos dizer, avançada, tá certo? Esparta e Atenas, quando eles foram aí, lutar, né? Fazer a guerra, vai acontecer uma coisa interessante que Atenas vai contribuir exatamente com a sua marinha e Esparta com o exército, tá certo? Por quê? Porque a marinha de Atenas era um negócio muito potente, muito interessante, tá certo? Depois desse momento, eles vão ganhar a guerra, tá certo? Dos persas. Esparta vai voltar e vai perder um pouco da sua potência, um pouco não, né? Muito da sua potência econômica. Já Atenas, olha só, transforma a sua marinha de guerra militar em uma marinha comercial, marinha mercante. Então, isso faz com que ela potencialize a sua economia, a sua dinâmica, tá certo? Isso é muito interessante. Então, a vida cultural de Atenas ali, geograficamente falando, com essa questão da potência marinha, já era uma coisa muito interessante, né? Trazer uma dinâmica cultural e um contato cultural de desenvolvimento de informações muito grande, certo? Outra coisa importante que a gente vai ter são os sofistas, né? No meio ali dos filósofos começam a aparecer filósofos também, só que grandes pensadores, que vão ser muito importantes pra filosofia, que são os sofistas. Os sofistas é o cara que é o professor, é o sábio, né? O professor ali. Na época, a grande diferença dos filósofos pros sofistas é que os sofistas, eles cobravam, eram professores da sabedoria. Eles eram sábios, grandes mentes, tá certo? Só que eles vendiam esse conhecimento, muitos deles eram de fora da cidade, tá certo? E eles transitavam muito, tá certo? Eles não ficavam em um lugar só. Até porque, no caso dos gregos ali de Atenas, eles meio que menosprezavam, não gostavam dessa ideia de cobrar pra ensinar, tá certo? Então, eles não eram muito bem vistos, mas eles vendiam essas informações, essas sabedorias, esse tipo de conteúdo, tá certo? Ou de temática. Mas eles foram muito importantes pra filosofia, tá certo? Muito importantes pro desenvolvimento. Porque eles vão trazer uma série de pontuações importantes, tá certo? Inclusive, a noção da ideia de cultura vai ser compilada pelos sofistas, tá certo? Então, eram pessoas de alta reflexão. A gente tem dois nomes importantes. Se você quiser saber mais sobre eles, a gente tem o Górdias e o Protágoras. Aonde tem informações importantes sobre o Górdias e o Protágoras, pra quem tá iniciando na filosofia e eu recomendaria. Eu recomendaria o livro, ó, que eu estou aqui, que é esse, Ontologia Ilustrada da Filosofia. Eu já indiquei eles outras vezes aqui. Eu vou deixar o link aqui em cima, da onde eu falo mais sobre eles, se você quiser saber. Vou até marcar aqui, ó, certo? Esse link pra você saber mais sobre esses dois. Então, a gente tem esses dois aí, né, sofistas importantíssimos, que vão trazer uma série de reflexões profundas, inclusive, tá certo? Pra dinâmica da filosofia, tá? Isso tudo é muito importante porque uma coisa que potencializa a filosofia acontecer, principalmente em Atenas, é essa questão de ela ter contato, né, que vem com a questão do mercado marinho, né, marítimo. E faz com que aconteça uma troca de cultura, o alcance de muitas culturas. Então, ali vão surgir muitos questionamentos, muitas reflexões, novas visões de mundo, novas visões sobre o ser humano, sobre a natureza, sobre o cosmos e sobre todas essas coisas, tá certo? Bom, no começo, nessa primeira dinâmica, uma coisa importante é que a filosofia tinha muito da dinâmica física, de se preocupar com a questão física do mundo, com a estrutura do mundo. Depois vai entrar o fator do homem, tá certo? Os sofistas vão trazer muito isso, de o centro do pensamento são os problemas do homem, da humanidade, tá certo? Mas a filosofia começa com uma questão muito física, de olhar pro mundo físico, como, por exemplo, o Demócrito, né? O Demócrito é o seguinte, ele é um grande pensador, um grande filósofo, ele vai viver de 460 a 360 antes de Cristo, tá certo? Ele tem aquela frase clássica, aquela ideia clássica que você que faz faculdade, ou já fez alguma faculdade, ou está fazendo, tá certo? Ou vai fazer, se você vai ouvir isso, que é o seguinte, ele vai falar que nada existe, tá certo? A não ser os átomos, tá certo? Ele vai falar que tudo é átomo, se nós dividirmos todas as coisas, no final nós vamos encontrar átomos. E isso vai dar uma base pra pensar o pensamento científico de uma forma muito importante, tá certo? Porque se tudo são átomos e tudo é desmontado, imontável, e a base é o átomo, então a gente começa a questionar algumas questões, como a existência do espírito, da alma, né? E todos esses fatores, tá certo? Então, quer dizer, ele vai vir com a filosofia onde vai questionar e vai trabalhar ideias mais concretas, tá certo? Assim como nós vimos a questão de tudo ser átomo, tá? Tudo isso nessa primeira dinâmica, 500 a 400 anos antes de Cristo, onde a filosofia vai começar a nascer, vai começar a aparecer ali alguns fatores. Você está vendo a influência geográfica, você está vendo a influência cultural, tá certo? E os fatores de pipocar ali aqueles sábios e aquelas informações interessantes que vão fazer a filosofia se fortalecer e aparecer e ser criada ali na Grécia, tá certo? Ela como a conhecemos, tá? Bom, entre esses sábios vão, esses sofistas vão se dividir na questão política, na ideia política vai acontecer duas escolas diferentes, duas visões diferentes, tá certo? Uma dessas visões é aquela visão onde o homem nasce bom, tá certo? E ele é corrompido pela sociedade, tá? E uma outra, mais ou menos, a ideia ali do Nietzsche, né? Que é o seguinte, o homem é... A natureza, na verdade, ela é superior a tudo, até o homem. E o homem, ele é uma espécie de mal por natureza, ele causa o mal por natureza, tá certo? Então, duas ideias diferentes que vão dar muito pano pra manga, muito debate, tá certo? De dois grupos diferentes de sofistas. A filosofia também vai abordar isso. Isso vai ser uma discussão muito forte sobre a natureza humana, tá certo? Sobre a construção da natureza humana, tá? Esse público, né? Nós já vimos que os sofistas já não eram muito queridos pela prática que eles faziam, tá certo? E tinha uma ideia de democracia, né? Tinha uma estrutura democrática na Grécia e em Atenas, tá certo? Essa estrutura democrática em Atenas, lógico que ela tinha... Tinham partidos que eram contra esse tipo de democracia, tá? Mas eles não faziam muita diferença porque, na verdade, essa estrutura democrática de Atenas era o seguinte. Ela era muito frágil. Ela era uma democracia da época, uma democracia para aquele povo, para aquela situação, né? Está localizada em um momento da história, tá certo? Por isso que ela era da forma que era. E uma coisa importante, né? Era o seguinte. Por que que não tinha muitos movimentos contra o sistema democrático de Atenas? Por que que ele funcionou bem até o momento em que ele funcionou? É porque, por exemplo, né? Vamos pensar em questão de população. A população de Atenas era uma média de 400 mil pessoas. 400 mil habitantes. 400 mil, beleza. E quem eram os escravos? Era uma média de 250 mil. Então, quer dizer, um pouco mais da metade eram escravos. Então, você já tem uma pequena porcentagem de pessoas que participam da vida política. Porque os escravos não participavam da vida política, nem as mulheres, né? Então, e outros fatores também. Mas esses são os principais. E desses 200, 150 mil que sobrou, muito pouquinho deles participavam, de fato, né? Da democracia. Participavam, de fato, ali, daquelas reuniões que haviam, das assembleias, que direcionavam a política, as diretrizes do Estado, né? Então, quer dizer, pouquíssimos deles que eram os mais capazes, que trabalhavam, que eram cidadãos, né? Que faziam parte dessa democracia, tá certo? Então, quer dizer, isso é uma outra condição que a gente vai perceber, importante, da cultura da Grécia, da cultura de Atenas, principalmente, que vai trazer algumas condições pra potencializar esse pensamento, esse debate sobre política, sobre ética, né? Sobre estética, que era um pensamento muito forte nos filósofos, tá certo? Bom, então, isso que nós vimos agora são as principais aí e algumas características, né? Algumas das principais características sobre o nascimento da filosofia, sobre o surgimento da filosofia. Quer dizer, você tem todo esse contexto, que eu fui bem breve aqui, é só pra você entender e parar assim e falar Nossa, interessante, né? Então, quer dizer, dentro de algumas condições, dentro dessas condições que eu falei aqui, já dá pra ver a filosofia nascendo, por que que ela vai nascendo, de onde que ela vai nascendo, tá certo? Os sofistas já atacavam com uma forte razão, tá certo? Os mitos, né? As ações sobrenaturais, eles chamavam pra uma espécie de tribunal da razão, né? Ué, você acredita nisso? Você consegue defender essa sua fé? Então, vem comigo que a gente vai debater no âmbito da razão, na ideia racional, pra ver se isso faz sentido. Então, quer dizer, eles trabalhavam toda uma ideia importante, e isso tudo dentro desse contexto de guerra, contexto geográfico, contexto cultural, que vai dar grandes possibilidades e ajudam a filosofia a nascer do jeito que nasceu e criar potência do jeito que criou, certo? Bom, é isso aí, então. A história continua, a gente vai falar em outros vídeos, mas você entendeu a importância de entender a origem, as condições da origem da filosofia, você entender como um pensamento é capaz de nascer, isso traz algumas reflexões pra nós, certo? Como, por exemplo, quando nós vamos pensar em condições políticas, econômicas e sociais, é interessante a gente aprender o seguinte, o que que de importante tem pra atual, pra nossa situação atual, neste momento? Nós sempre enxergamos, construirmos as nossas ideias nos fatores reais da dinâmica do mundo, tá? Um dia eu tava conversando, eu fiz um podcast, não, não fiz um podcast, eu fiz um vídeo, aonde uma pessoa, ela perguntou, fez uma pergunta sincera, assim, você acha que... não, não foi essa, desculpa, ela falou assim, eu acho que depois dessa pandemia, né, isso foi bem no começo da pandemia, eu acho que os governos vão perceber, já estão percebendo a importância da educação, né, vão investir mais em educação, acho que eles já estão percebendo, porque eles estão vendo a dificuldade que é manter a educação num sistema de pandemia, tá? E a dificuldade que é a dinâmica da educação ser uma boa estrutura. Aí eu falei pra ela, olha, isso pode ser uma percepção sua muito poética, muito bonita, só que não é uma percepção baseada na realidade. Olha só que interessante, eu tô falando de uma coisa em que os filósofos traziam lá há 200, há 2.400 anos antes desse momento que nós estamos, há 2.400 anos atrás, né, eu falei assim, ó, vamos ver as notícias, vamos ver o que o mundo real tá nos dando? Aí eu fui lá, pesquisei, educação, né, redução de verbas na educação, e foi horroroso, eu tenho um podcast onde eu falo sobre isso e trago os dados pra vocês também, tá? O podcast, eu não sei se o link vai tá aqui embaixo, se não tiver aqui embaixo, em outros vídeos do canal pode ser que você encontre esse podcast, tá certo? Mas tá lá e eu mostro os links e tal, é só notícia do Estado reduzindo a verba para educação, direcionando pra outras coisas, gastando com outras coisas, e diluindo, desmontando a educação do Brasil que já é horrível, né? Então, quer dizer, a realidade do pensamento político, né, a gente vai enxergar esse tipo de reflexão de, olha aqui, você quando for trazer uma reflexão, uma ideia, a dinâmica da realidade é um dos primeiros fatores que você tem que considerar. Não o achismo, não o eu acho, olha, segundo a teoria, qual é o fator da realidade? O que tá acontecendo na realidade? Porque partindo da realidade, eu consigo refletir e pensar outras questões, né? Eu consigo ter uma ideia mais real, mais viva, mais eficiente daquilo que eu tô pensando, daquilo que eu tô refletindo. E isso era feito lá atrás. Quer dizer, essas condições culturais que chegaram em Atenas, para os filósofos, para os pensadores, para os sofistas, essa troca de cultura faz eles pensarem. Inclusive, é dito que provavelmente os primeiros céticos são os mercadores, que eram aqueles que tinham contato com um monte de cultura, um monte de religião, um monte de sistema de fé diferente, aonde dá pra você, de uma forma muito lógica, é muito fácil, que ao meio de tantas verdades de fé, melhor eu ficar com nenhuma. Porque se cada um tem a sua verdade, e ninguém tá errado, todos os deuses são o verdadeiro, o principal e o único, então, cada um tem o seu deus que é o verdadeiro, o principal e os outros não, então, talvez todos sejam mentira, ou vai ficar muito difícil de eu escolher, então eu prefiro ficar sem nenhum, né? Então, quer dizer, essa reflexão, esse tipo de contato com esse tipo de informação, traz já essa ideia de que, pô, mas até onde isso é realidade, até onde eu posso crer, até onde crer é racional, será que eu preciso ser racional para crer? Então, começa a trazer uma série de reflexões. Então, olha só, em cima de uma realidade cultural, uma troca de cultura, existe uma reflexão racional, uma reflexão filosófica que vem já dessa época de uma forma muito forte, certo? Bom, é isso aí, então. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. foi um breve vídeo sobre a origem, um pouco sobre a origem, as influências e a importância de entender como é que as influências constroem, dão condições de coisas acontecerem, assim como surge a filosofia, certo? É isso aí, então. Valeu, espero que você curta o vídeo. Compartilhe o vídeo aí na sua sala, certo, de estudos. E tamo junto, compartilhe, clica aqui, inscreve no canal, que eu tomo uma porrada de vídeo para você estudar. E até mais. Valeu. Tchau.